Música Um vez, só um sentar a sal Um vez, só um sentar a outra coisa Um vez, só um sentar a sal Um lenço, um chave de cor da rosa Um blusa, um conto a decorar Um vez, só um sentar a sal Um vez, só um sentar a sal Um vez, só um sentar a sal Conto sem confiança nem a luz Este a servir, seja café Ou seja, retinha de custos Conto para Nossa Senhora de Luz Tive um grande Tá cantado na porfia Conta te subido na porta Tá vivido com mais gosto E com mais alegria Escatavanta Moda agora Na mesa De miséria cheia de fogo Tá imbarcada Bambora Sem um papel Sem um novo Modo lingada de carvão Era colheta Na tchum Era vapor Na baía Ouçam-se Naquês dia Até goto de manejo Tava engordado Na gemada Batu das ruas Demorada Era um data De estranho Era uma vida Folgada Cissaron Fideirada A nada Tinha de dinheiro De não te sentar De na pressinha Té Per te conheci Vai me pavor Bem-me Vai me pavor Bem-me Era naquê Ticando Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto